O economista e ex-comissário europeu Mário Monti foi nomeado neste domingo o primeiro-ministro da Itália. O substituto de Silvio Berlusconi tem pela frente uma difícil missão, formar um governo de coalizão capaz de combater a crise sem precedentes no país. A Itália, terceira maior economia da zona do euro, está à beira da falência. O novo líder pediu ao povo esforço coletivo. Monti é conhecido no mercado por seu rigor. Para Guimático, ele deve anunciar em breve os novos ministros. Nossos esforços serão para estabilizar a situação financeira, focar na renovação do crescimento e dar uma atenção especial a uma maior igualdade social. Devemos fazer isso por nossos filhos, oferecer a eles um futuro cheio de esperança e dignidade. A União Europeia aprovou a nomeação do renomado economista como líder da Itália. Mário Monti tem 68 anos.